Oi, tudo beleza? Bem, nesse vídeo eu tô fazendo uma coisa aqui, a gente já acabou o ensaio, os meninos já foram embora e eu tô tentando dar uma timbrada mais precisa na minha caixa ativa. Esse é o estúdio onde a gente ensaia com a Ray Teacher. Tem aquele cabeçote bonitão lá no fundo, mas não é ele que eu tô usando. Eu tô usando a minha velha de guerra CSR, tá? Que é uma caixa ativa. E eu tô testando com diferentes configurações aqui pra ela poder soar legal, né? Eu tô com a guitarra Yamaha, inicialmente aqui com push-pull pra ela soar como single e aí o timbre inicial que eu tô usando aqui é um AC30 só o amplificador. E aí, de volume ali, vamos ouvir como é que tá. E aí eu percebo que às vezes ela começa a querer dar um drivezinho, né? Mas como eu fiz isso na minha outra caixa ativa, né, Yamaha, é isso mesmo. Faz parte aqui do timbre que eu montei, né? Lá eu coloquei... A primeira vez que eu tô testando aqui o level dela, eu testei em diferentes lugares, tá? Ele em 25%, na metade, e agora ele tá em 75%. Ou seja, ela tá quase no máximo e recebendo aqui da pedaleira bem pouquinho, 25%. Isso faz com que ela fique com um ruído, assim, contínuo. E aí, por exemplo, agora eu vou colocar o volume dela na metade, tá? Bem, o ruído residual saiu, só que agora eu vou precisar de aumentar o volume aqui pra gente ter um resultado similar, né? Você percebe? Ele vai dando uma rachadinha. E isso só aumenta caso eu diminua ela ali pra 25%. Como eu fiz? Eu fiz, né? Ele vai dando uma rachadinha. É assim que foi a gente que se fizesse afetinha. Então, dá para a gente ter uma rachadinha. Coloquei ela no máximo agora. Vamos... Aí ela vem com bastante ruído. Então, por isso, até então, eu tenho tentado colocar aqui nesse teste 75%, 3 quartos. Percebe que aí eu tenho talvez a melhor relação ruído e sinal ruído, né? Porque ela está relativamente clean ainda. Agora eu vou apertar o botão aqui para ele virar a humbucker de fato. Esse ruído pode ter a ver tanto com a potência dela, não lembro quantos watts que ela tem. Não sei se é 100 watts, enfim. E também pode ter a ver com falante de 10, tá? O meu agudo aqui está em 75%. O grave está em 20%, um pouquinho menos de 25%. E mesmo assim ela dá bastante grave. O problema é que eu acho que talvez ela precisaria de uma potência mais forte para não distorcer, não chegar distorcendo assim, né? Mas por falar em distorção, então agora eu vou ligar o treble booster. Então, eu vou ligar aqui. Aí você está aguentando legal, né? Se eu ligar o distortion aqui, o X-Distortion, fica bonito também. Se eu ligar aqui, o X-Distortion, fica bonito também. Isso é uma coisa muito bacana, que agora eu passei a usar o noise suppressor, porque nos últimos shows a guitarra estava pitando. Inicialmente eu estava pensando que era por causa da extrato, mas mesmo com a hambúrguer ela estava pitando. Então eu liguei ali o noise suppressor e fui aumentando o threshold. Meu threshold está em 50%. E aí eu posso ter esse drive super alto, super pesadão. E aí, para de tocar, segura a corda, ele já dá todo esse silêncio. E aí eu estou ligando, eu vou ligar ali o seu próprio podcast. O boost de solo é o máximo de volume e ainda, ó, silêncio total. A CIDADE NO BRASIL Viu? Extremamente silencioso. Beleza, é isso. Então acho que eu vou usar em 75, sem ruído, tá rolando legal.